E aí, Jão, cê sabe o que significa ba-ep, irmão? Não sei não, irmão, mas manda aí o rap e o refrão Batalhão de ações especiais é a bandeira Estampada pela força e o terror de uma caveira Ponde do cinzão chega pra representar Não tem nenhum lugar que ele não possa entrar Nosso sangue é sincero, o perfil é de marrer A criatura não passa Visual novamente pelos trilhos da inspetoria GCM Tá pra trás o copo Três da inspetoria GCM é aqui, ó Segue molestando o mercadão com a sua inspetoria Alguma unidade pra apoio Aqui, ó, a frente ali, ó Via R240, CRP Norte Atrás da inspetoria Motocicleta do Indivíduos Passando ao lado da inspetoria Segue sentido rodoviária Quenteado pra esquerda, sentido Praça da Sede Nave de julho Qual pele, hein, copo? Qual pele? Tá lá, tá lá, tá lá Vai informando aí, deixa ele se puxar, deixa ele se puxar Perto não, copo? Copom, se possível, os 40 assumir a modulação Vai informando aí, vai atrás É, vai atrás Pô, esprução abaixo, pô, esprução abaixo Que caraca aí, deve ser grande E esse que vai ser bom Qual é esse remNV aí? Vai sair, vai sair em cima, vai sair em cima A gente saiu na rua, é Eduardo Prado Saiu na... Venida dos Estados Venida dos Estados Venida dos Estados Venido dos Estados Venida dos Estados Venido dos Estados Adentrou no estacionamento aqui na Avenida dos Estados e vai cair na avenida dos estados estacionamento para a avenida dos estados Desceu, desceu Se eu estivesse aí, eu saí do olho pelo meio do céu Desceu Desceu, não, sim Tiro o velho Tiro o velho, que é o meu direito de cara A melhor do programa A melhor do cara Vai cair no Roberto Maninho Vai cair no Roberto Maninho Passou dois minutos Vira as famílias Vira as famílias Doce Desculpa O pessoal Ação 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 o que é sobrado o caramelo guarda o carro passei a G-150 aqui em cima e aí vai passar no dedo da praia também vai passar o dedo de frente a praia não passa, não passa, aqui não passa vai oxi mas olha aí cara, ó pera, caiu, caiu, caiu oxi, morreu o o o o o o também o o o o o o o o o Tchau, tchau, tchau.